E no pré-carnaval de São Luís do Maranhão, conhecido como Domingo Magro de Carnaval, nós estamos aqui na sétima feijoada da Igreja de São João. Ao meu lado, o Padre Heitor Moraes, que está à frente desse evento. Paz um sucesso, né Padre? Com certeza, Orquídea, você que nos assiste, um abraço. E também um agradecimento a Deus, em primeiro lugar. A solicitude dos nossos paroquianos, dos simpatizantes da Igreja, uma comunhão de alegria, de fé e esperança, num lugar seguro, saudável, sem apelação, sem exagero, para mostrar que nós católicos, nós cristãos, também temos a disposição de celebrar a vida. Famílias, tradição, celebração, sociedade de São Luís, que se unem como povo de Deus para se congregar nesse evento da partilha e da vida. E esse dinheiro vai ser revertido em prol de quê? Todo objetivo da nossa feijoada tem uma missão. Esse ano é restaurar o telhado da sacristia da Igreja de Santana, que está muito deteriorado. Então nós estamos fazendo várias campanhas para mexer nesse telhado. E graças a Deus, terminado o Carnaval, a gente já vai entrar com gás total. É, para quem não sabe, a Igreja de Santana também fica sob a responsabilidade da Igreja de São João. Justamente, nós temos três igrejas que estão na área paroquial da Paróquia São João Batista. A Matriz, que é a própria Igreja de São João, depois a Igreja de Santana, que é na Rua de Santana, e depois a Igreja de Santo Antônio, que fica no Largo de Santo Antônio, o seminário. É isso aí, Domingo Magro de Carnaval em São Luís do Maranhão, aqui na sétima feijoada da Igreja de São João. Música 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 Música